E para esse vídeo eu selecionei alguns dos MCs que já pararam de batalhar, mas mesmo longe das batalhas eles continuam tendo grande influência nos MCs Inspirando várias pessoas a rimar e também até hoje são considerados como alguns dos melhores MCs que já batalharam Então eles são de grande influência nas batalhas e também isso é de muito mérito deles porque tem várias e várias batalhas deles mandando super bem Então o pessoal gosta de assistir essas batalhas ainda E é isso que veremos nesse vídeo, vamos relembrar aqueles MCs que tiveram seu fim na batalha Alguns as vezes ainda batalham uma vez ou outra, mas não é a mesma coisa que antigamente Quando eles batalham toda semana, quase todo dia, eles tinham aquele ritmo e mandavam super bem E aqueles MCs que o pessoal gosta muito de ver batalhar, gosta mesmo, sempre tem uma notícia deles, eles querem ver Tipo Alves, mesmo longe das batalhas, quando ele volta ele consegue manter o ritmo e mandar super bem E não se esqueça de passar aqui ao meio dia pra assistir aquele vídeo novinho, fera, que vai estar te esperando E é isso, sem mais enrolação, vai pro vídeo! É, mata ele né tio, que papo torto, sem maldade eu só vou bater mais um pouco nesse cachorro morto Assim que eu faço, bate e volta, então agora eu bato e você volta pra derrota Quando eu volto pra derrota eu vou ter que te falar, eu te bato e volto pra vitória lá pra ter a barra Isso que é cachorro morto é o contrário, cachorro é magro e é cachorro leque Você tá indeciso, porque vitória hoje pra você vai ser volta vivo Você é que você entende né, mano eu não calo, hoje eu que levo essa vitória pra São Paulo Eu não levo pra São Paulo, sabe por quê? Porque antes mesmo de subir no palco sabia que ia perder Já viu meu mano, você falou que ia voltar vivo Vitória pra mim é vencer, mas dá um improviso Eu sabia que ia perder isso, eu não sei Sabe por que agora eu vou mandar rap e além? Irmão, você tá ligado, você pode falar São Paulo não ganha, mas esse ano ganha com o PH Esse ano vai ganhar com o PH, vou te dizer Mas não tem que achar, o Cris não vai ganhar com esse Vou te dizer meu mano, você não vai ganhar, não adianta nem pra ganhar Porque hoje não vai adiantar Não entendi o que você falou, ele vai além Se ele representa São Paulo, eu vou ganhar também Tio, você tá ligado que eu sou verdadeiro Vitória não é pra um, é pro estado inteiro É pro estado inteiro, isso eu vou te dizer Tem vários estados no Brasil, você vai desmerecer Como é que você desmerece esse carro de samurais? Eu tô desmerecendo capacidade, não é desmerecer isso Se chama agendante O rio é fogo em braça, estou com essa mão mano Tô me sentindo em casa Tô me sentindo em casa, a verdade é minha rua Então vai morrer na sua casa porque a minha rua Já tá ligado, tem que se sentir em casa e não é avulso Então da minha casa você foi expulso Ai, as suas ideias não é boas, por isso ninguém releva Quebra minha costela, o sorradão e nasceu a Eva Só se for menor, peça atenção, você não arruma nada Que eu sou o dobro da informação Dobro de informação, tranquilo que é efêmero Eu te ganharia, pois o talento não é questão de gênero Isso você tem tudo, isso pode pá Então cuidado que a Eva também tinha capacidade de descuachar Então você é contraditório E MC contraditório, eu mando pro velório Sua voz é de menininha, como assim? Então quer dizer que voz de menina é ruim? O César se ensina A questão é que a voz da menina é fina Isso que eu quis dizer, se você não entendeu Então se prepara e escuta, acho que não percebeu É, pode ir pra, mas não anima a plateia A voz dela é fina igual a estrutura da sua ideia Que eu vi pra você, não mais o que vigora Cê vai sair daqui assoviando igual a fora Eu lanço vivo porque eu não sou medroso Chama meu rap de fino, o fino é mais valioso Então você não é fino Meu rap é mais fino que é tirado do garimpo Mas cê não é garimpo Cê tá ligado, tipo de você A que nunca joga limpo Se é que cê entende, então desdobre Meu garço é fino, é ouro, seu é grosso E deve ser só cobre Tudo bem, mas você é perdedor É cobre, representa o cor dos trabalhadores Capela pra mim nunca vai ser um problema Rimo com todo gosto Só suas rimas ruins que veio pra mim tá desgosto Pra que eu vou reclamar da capela que eu faço juiz SP é resistência, já tem 11 anos em Santa Cruz Rio de Janeiro é o lugar mais quente do mundo Lá o cubo de gelo derrete em 5 segundos SP é derretido, desmerecido, diminuído e tá fudido SP é o mais frio do mundo, né chegado Bom pra matar MC é sangue e fio que morre congelado Seu papato Tudo bem, é diferente Porque lá pode ser frio, mas aqui a chapa é quente SP é frio, aqui não tem greve Contra você eu sou abominável, homem das neves Se vir, meu parceiro se expande Conquista o território igual Alexandre o Grande Alexandre o Grande, se é Alexandre o Pato Porque se é questão de rima vai lá go, aqui se é fraco Falei de Alexandre o Grande, tudo bem, eu não enjalo Não queria falar, mas mais ser estrelinha que o gás no São Paulo Aí, na moral, você quer falar de estrelinha? Se a sua não brilha, não venha apagar, viu? Sai daqui, meu rap, isso é refugio Salve pro Tiago Meu irmão, você é uma poeira cosmática Hoje é dia de faxina na nossa constelação Oh, ninguém gritou, tá suave Eu não vim para bater a nave Falei de assembleia, isso daqui também é reunião De todo mundo que faz hip-hop com o coração Sem nenhuma rapá, presta muita atenção No que cê diz e pensa que isso aqui é informação De novo falando de coração Você só repete e quer falar que cê tem informação Mas tudo bem, a chapa é quente Sou sua mesma rima, não a arena Mas hoje o resultado é diferente Não, eu falo de coração sim E eu vou falar do início até o fim Cê pega a visão, o meu tem hip-hop E tem o que salvar o seu Que tá envenenado com hip-hop Saiu do seu conforto Tu é o Alves Vai virar o Alves E eu te acerto Tu tá morto É um orgulho doido Você não se ergue O Alves eu nunca erro Eu é tipo Bob Lee Swag Só pra quem tá ligado Você não se ligou Eu sou de um MC Acerto o Alves Atirador Então, meu mano Não vem com esses papos tortos Porque hoje tu tá na minha beira E hoje tu é o Alves Sai falando merda Na batida eu não me calo Canso de apanhar pra mim no Rio E veio apanhar em São Paulo É sério, velho Moleque chorou O bagulho é sério Você é um falastrão Olha só como ele é retardado Chegou aqui pulando E vai sair arrastado O bagulho é sério Cê moleque zica Você não faz rima Vai lá pro YouTube fazer ti Eu não faço rima não Eu faço história Eu vou sair pulando pra caralho Comemorando a vitória Olha meu mano O mesmo jeito que eu entro no palco Quando eu saio Comemorando minha vitória Que rima inovadora Cê vai sair pulando Eu vou te dar uma voadora Tranquilo Você não é o MC que se presa Eu chego aqui tranquilo Porque minha ideia pesa Aí cê quer ter uma chance De me vencer cessa Então olha pra esse cruce fixo E reza Tá tranquilo pode vá Acredito na oração Pra poder fortificar Também é minha força E minha virtude Mas a oração não é o mínimo Pois o maço é minha atitude O maço é minha atitude Então eu faço a rima Agora sempre E essa é minha evolução Irmão a atitude é interessante A emoção Por isso que Jesus não dá farinha E sim o pão Pode parar Mesmo assim Eu tô pra poder te explicar Porque de fome eu tô na sede Ele me deu também de oração E eu devolvo isso pra ele Aí irmão Tranquilo Eu sempre chego na rima Pesando mais de mil quilos Eu também Enrolo Jesus Por isso que quando eu pego o microfone Eu falo minha luz Mas o problema é que aqui não me engana Tem marra de mil quilos Só que só exalou aqui uma grama Então bota pra casa Pode parar Não adianta Jesus Da luz Se você não devolve pra iluminar Ele diz que eu só exalou uma grama Passa meu pião Porque eu sou Agora exala Quem te ama Vem comigo você Eu tô no teu cu Pensado Chegando até o fim Você exala Quem te ama Digo pra tu Infelizmente Aqui o pai tá full Aquela rima Que te vai de pu E eu te corto em pedaço Amigo Me chame de Madbull Chame de Madbull Tranquilo irmão Eu vou na norte até a sul Eu vou na norte até a sul Pode me esquartejar Que eu já vou ser imortal Tipo o Deadpool Ele é o Deadpool Pede socorro É um prazer se regenerar É um prazer te matar de novo É um prazer te matar de novo Porque isso na mente Infelizmente Não pode na sua cidade Você é daqueles otários Que julgam o livro pela capa É um livro pela capa Você é cunão Que eu filei seu livro E parei na descrição Então pega a visão Pra você ver que você é fraco Eu sou ninguém E hoje eu te mato No anonimato Parei na descrição Mas você é um otário Seu livro é tão bosta Que deu soro no sumário Aê Você não tem dicionário bacana Você é um otário Nem um verso Eu falei da minha fama Você não falou da sua fama Mas essa é a poesia Você sabe Que agora é verso de Alexandria Eu ouvi seu som Na moral flow Mas só que esqueça Que você não é trap bro Não memo Eu não quero só ser o trap Eu sou o com rap Tudo Eu sou o flow E o rap Você não pegou a visão Que manda Eu mando bem Eu também vi o seu som Esqueci Você não tem Você falou que eu não tenho som Você tá enganada Que eu escuto racionais Quem não é visto Não é alombrado Se liga mano Que essa é minha referência Melhor eu ver você é um bosta Bata a continência Mano Você acostuma Você não é porra nenhuma Essa é minha referência E você nunca vai ser uma Então pega essa visão E chegamos ao final De mais um vídeo família Se você gostou Deixa aquele like Compartilha nos grupos Do whatsapp Droga no grupo da família Que o pessoal vai curtir demais Esse vídeo E lembrando que tem vídeo Todos os dias aqui nesse canal Sem falta Então dá aquela passadinha Pra você conferir Tudo que acontece No cenário de batalha Eu sempre tô postando Vídeos novos E tô com o plano De postar dois vídeos por dia E nesse vídeo Vimos aqueles MCs Que pararam de batalhar Se aposentaram Por assim dizer Mas que mesmo assim Eles tem grande influência Nas batalhas Geral Gosta de assistir eles Em geral Ainda considero eles Como um dos melhores MCs Que já batalharam E mesmo tipo Longe das batalhas Eles continuam influenciando Inspirando os MCs A batalhar E graças às batalhas deles O cenário tá crescendo Crescendo cada vez mais Também Teve grande ajuda Grande apoio Nessa conquista Que a gente tá conseguindo E é isso Eu espero que vocês Tenham relembrado Dessas batalhas Eu peguei as melhores batalhas Com as melhores rimas E com certeza Eles mandaram super bem E deu pra matar a saudade De vários MCs Que faziam tempo Que não batalhavam E é isso Te espero no próximo vídeo E tamo junto Falou E tamo junto E tamo junto E tamo junto